Olá pessoal, sou o Cristiano Seixas da Casa dos Quadrinhos, você está no CDQ News. Como vocês sabem, durante toda a semana a nossa equipe fica de olho nas notícias relevantes do cenário nacional e internacional de quadrinhos, animação, 3D, cinema, séries, games, esculturas e novas tecnologias para entretenimento e selecionamos as melhores delas aqui para vocês. Antes de começar, já se inscreve aqui no canal da casa. Lembrando que os links das notícias estarão na descrição deste vídeo. Vamos lá que essa semana tem muita coisa legal. Reunião de Um Maluco no Pedaço ganha trailer nostálgico. O episódio especial de Um Maluco no Pedaço, The Fresh Prince of Bel-Air, uma das séries que mais marcaram os anos 2000, será exibido no HBO Max. Na última semana foi ao ar um trailer emocionante, reunindo o elenco para um verdadeiro encontro de família, com relatos de bastidores, revelações e muita emoção. A série originalmente exibida entre os anos 90 e 96 teve 148 episódios. No Brasil, a comédia está disponível nos catálogos do Netflix e Amazon Prime. A boa notícia para os fãs do programa é de que a espera será curta, pois o especial chega ao streaming já no dia 19 de novembro agora. Netflix lança novo trailer de Bombay Rose. A Netflix divulgou o trailer de Bombay Rose, a primeira animação original indiana do serviço streaming. E foi o primeiro filme de animação indiano selecionado para abrir a Venice Critics Week. A animação 2D foi pintada a mão quadro a quadro. A produção durou 18 meses, com 60 artistas trabalhando incansavelmente. O estúdio responsável foi o Paper Bolt Animation. O filme reúne três contos de amor impossíveis. O amor entre uma garota hindu e um garoto muçulmano. O amor entre duas mulheres. E o amor de uma cidade inteira por suas estrelas de Bollywood. Bombay Rose estreia na Netflix em 4 de dezembro. Com a estreia prevista para 2021, Tarsilinha apresenta a música tema. Zé Cabaleiro e a produtora Penguin Content lançaram na última semana a música tema do filme de animação Tarsilinha. O longa-metragem é inspirado nas obras de Tarsila do Amaral e conta com a história de Tarsilinha, uma menina de oito anos que embarca numa jornada incrível para recuperar as memórias roubadas de sua mãe. A canção, composta por Zé Cabaleiro e especialmente para o filme, ressalta a brasilidade presente no longa, especialmente nas suas cores, paisagens e personagens originários da cultura brasileira. A animação da Tarsilinha está disponível nas principais plataformas de streaming. Mas o filme de animação será lançado em 2021 e distribuído pela H2O Filmes. A trilha foi composta por Zezinho Mutarelli e Zeca Cabaleiro e desempenha uma função importante no filme, sendo mais um elemento de reforço à identidade brasileira. Tão presente na obra de Tarsila. Muito legal! Matrículas para 2021. Aliás, se você sempre teve vontade de trabalhar com animação, modelagem 3D, ilustração, quadrinhos, esculturas, colecionáveis e coisas afins, agora você sabe por onde começar. A Casa Esquadrinhos oferece cursos online ao vivo, com diploma a certificados. Vai do desenho artístico até o técnico profissionalizante em artes visuais e digitais. Você vai estudar, praticar, discutir e se aprofundar diretamente com professores renomados na área, que trabalham no Maurício Sousa Produções, DC Comics, Marvel Comics e Dark Horse, além de profissionais que trabalham em projetos de game e animação. Faça sua matrícula antecipada e reserve sua vaga para 2021. Sem sair de casa, em um ambiente simples, seguro e rápido. Bacurau é indicado ao Gotham Awards e entra na corrida do Oscar. O filme Bacurau, de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, foi indicado ao Gotham Awards 2020 na categoria de Melhor Filme Internacional. A premiação é um dos chamados Termômetros do Oscar. E pode ser um indício que o longa brasileiro, que obteve sucesso de crítica, esteja na briga do Oscar. O filme vem acumulando premiações, tendo sido laureado com o prêmio do Júri Cânios. Além de vencer o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro e o prêmio de Melhor Filme no 29º Festival de Cinema Fantástico da Universidade de Málaga. Uber e Telecine se unem para oferecer acesso ao aplicativo de filmes por até três meses. A Telecine e a Uber firmaram uma parceria para trazer os usuários da plataforma acesso ao Telecine por até três meses, por meio do programa Uber Rewards. Para ter acesso ao benefício, os usuários do Uber deverão juntar 500 pontos no programa Uber Rewards. Os usuários do nível ouro terão direito a dois meses de Telecine sem cobrança de mensalidade. E os níveis platina e diamante terão três meses. Além do Telecine, o Uber Rewards oferece outros benefícios, como entregas gratuitas no Uber Eats, upgrades de categoria em viagens, viagens com motoristas VIPs, entre outras coisas. O programa está disponível para usuários de várias cidades do Brasil. Veja se a sua cidade está na lista desta oportunidade. Fundo Epic Mega Grants procura todos os tipos de projetos inovadores. O Epic Mega Grants, um fundo total de 100 milhões de dólares para apoiar desenvolvedores de jogos, empreendedores, criadores de conteúdos, estudantes, educadores e desenvolvedores de ferramentas com Unreal Engine, ou mesmo aprimorando ferramentas open source para ele, oferece subsídios que variam de 25 mil a 500 mil dólares para quem colocar em prática ideias fantásticas. O programa Epic Mega Grants cobre uma grande variedade de projetos, desde jogos, projetos de arquitetura e produção de filmes, até mesmo uso acadêmico, desenvolvimento de ferramentas e outras soluções digitais. Quase uma dezena de projetos brasileiros já foram financiados. Outro detalhe importante é que a propriedade intelectual dos projetos continua com os donos, e eles podem publicar e ou buscar outros investimentos, como desejarem. Vencedores do Prêmio Machado Dark Side de Literatura O primeiro Prêmio Machado Dark Side de Literatura, Quadrinhos e Outras Narrativas, promovido pela Dark Side Books, teve o objetivo de selecionar textos e projetos originais e inéditos para revelar ao leitor histórias únicas. E nesta semana, foi anunciado os seus vencedores. Ao todo, mais de 5.849 inscritos foram analisados pela Comissão Avaliadora da Editora. As obras selecionadas em cada uma das 5 categorias serão contempladas com um contrato de edição de R$ 20 mil, totalizando R$ 100 mil. Os vencedores foram Romance e Contos, Porco de Raça, por Bruno Ribeiro, Quadrinhos, Aurora, por Rafael Calce de Ox. Outras Narrativas, Dores do Parto, por Jéssica Gonzato. Desenvolvimento de projetos imaginários, pluriversais, por Isa e Pétala Souza. Não-ficção, O Monstro no Cinema, por Alex Barbosa. Level Up Masterclass com o mestre da Pixel Art. Já está confirmado para o próximo sábado, dia 28 de novembro, a Level Up Masterclass gratuita com um dos principais profissionais de Blender Pixel Art do Brasil. Felipe Dili não vai só falar de sua carreira nos games em 3D, mas vai também dar uma aula intensiva de Pixel Art para os interessados, passando passo a passo do seu processo de trabalho. É só você ir no site da plataforma de ensino gamificada Pátio Digital Academy e reservar o seu assento virtual. Lembrando que a sala da Smarter Class tem vagas limitadas. Vai lá e reserve seu assento virtual. Anunciados os artistas do Creative Together Connected Inc. 21-Hour Drawing Party. Esse nome é longo. Durante o evento de 21 horas, um total de 60 criadores de todo o mundo participarão de transmissões ao vivo para o mundo todo nos sites oficiais da Wacom e do Clip Studio Paint, com convidados de diversas áreas, como ilustração, mangá e animação. Os artistas aparecerão online via compartilhamento de tela ou videochamado e vocês podem interagir com eles pelo chat da live. Os criadores participantes deste evento foram selecionados entre os 780 artistas do mundo todo e que se inscreveram entre 6 e 19 de outubro. Além de criadores profissionais de várias áreas criativas que passarão pelas lives, durante os timeslots do Japão, cada timeslot verá pelo menos um convidado surpresa. Vou deixar na descrição do vídeo a lista com 60 artistas, mais alguns convidados especiais. Para quem ficou interessado em aprender o Clip Studio Paint, ele é usado nas aulas de pintura e ilustração digital e desenho digital na Casa dos Quadrinhos. Mulher Maravilha 1984 chega a HBO Max em dezembro. Wonder Woman Mulher Maravilha 1984 vai estrear em 25 de dezembro, simultaneamente nos cinemas dos Estados Unidos e no HBO Max. A confirmação foi feita pela diretora Pat Jenkins, em publicação no Twitter. Amamos nosso filme assim como amamos nossos fãs. Eles realmente estão esperando que nosso filme traga um pouco de alegria e conforto a todos vocês nessa temporada festiva de final de ano, escreveu Jenkins. Por enquanto, não há informação oficial sobre o lançamento no Brasil. Outra estreia do Natal será a animação da Pixar Soul. A produção será lançada diretamente no streaming, também no dia 25 de dezembro pela Disney Plus, em comemoração ao Natal. A editora Neon será participante intensiva da CSXP Worlds. Dos dias 4 a 6 de dezembro, sete quadrinistas internacionais do catálogo da editora Nemo estarão circulando pelos mundos da CSXP Worlds, o maior festival da cultura pop por essas bandas. E agora vamos ver como é que o assassino a pronúncia de cada um desses nomes desses artistas. Vamos lá. Clóin Cruchodot, autora de Degenerado. Fabien Thoumé, autor de A Odisseia de Akin, que inclusive já foi nosso palestrante na escola e acabou de lançar a segunda parte da história de Akin. Margot Montand, autora de Placas Tectônicas. O Jeff Lemire, autor de Nada a Perder e muitas outras coisas. O Adrian Tomine, autor de A Solidão de um Quadrinho Sem Fim, também vários quadrinhos conhecidos. Michael Ross, autor de Aprendendo a Cair. Penélope Bagier, autora de Ousadas. O CDQ News aceita permutas e apoios de aulas de francês, inclusive para melhorar a minha pronúncia do nome desses artistas incríveis. Um, dois, três, quatro, cinco. É, blue, bla, flu, flake. Além disso, a Nemo terá uma loja virtual especial. Para quem não conhece a editora Nemo, é uma editora brasileira, parte do grupo editorial Autêntica, especializada na publicação de histórias em quadrinhos com seleção editorial criteriosa. E fecho aqui o nosso CDQ News e boa semana a todos vocês. O TV News e boa semana a todos vocês.